No feminino, no salto, a polonesa Paula Plista. Liderança de Shuzovićina, com média de 14,875. É, a gente está vendo aí que o nível da prova de salto não está como o cavalo com alças, né? As atletas estão apresentando saltos com grau de dificuldade baixo, relativamente baixo. Aí você vê a reversão mortal para frente, carpado com meia volta. Ela chega com tronco perto do solo, o que perde muitos pontos na aterrissagem. Você vê que ali ela chega muito baixo. Dá um pequeno pulinho para frente, porque faltou um pouco de altura. E aí, a execução não é lá grandes coisas, a nota de dificuldade também não é alta. Está realmente mais perto da Shuzovićina do ouro. Agora ela vai fazer o segundo salto. Não acredito que consiga superar a ginasta do Uzbekistan. Pelo menos acima de 14. Segundo salto, para a gente tirar a média daqui a pouco. Treinador ali atrás, Paula Prista, é da Polônia. É, são atletas também não muito conhecidas, né? Então, normalmente entram nessas etapas de Copa do Mundo para ganhar experiência, para fazer campanha para os árbitros. O segundo salto, ela até me surpreendeu. Ela fez um Tsukahara com uma pirueta. O Tsukahara é quando a ginasta entra de lado no cavalo e sai fazendo um mortal para trás. Tsukahara é o nome do ginasta que criou esse salto. Você vê novamente, ela aborda o cavalo lateralmente, faz o mortal para trás, ela tem um pequeno ângulo no quadril. Quando o atleta se propõe a fazer o mortal assim, olha, na posição do corpo esticada, que é o corpo todo reto, ela tem que ficar reta até o finalzinho. Ela não pode modificar ali a posição do corpo no ar, que foi o que aconteceu com ela. Aí a gente vê a comemoração, né? Mas não é uma comemoração por medalha, mas uma comemoração por ter feito o que se propôs a fazer. É, tudo vai depender, na verdade, do resultado agora, final, da média dos dois saltos, da nota final dela. Tivemos uma prova de salto mais simples do que, com certeza, de cavalo com alças. A Oxana tem uma nota disparada na frente das outras, porque apresentou um grau de dificuldade muito forte nos dois saltos, fora a execução, e as outras ginastas com um grau de dificuldade mais simples, e por isso ela teve uma nota tão alta, quase um ponto de diferença entre as outras ginastas. Notas altas de dificuldade e execução também, né? Os componentes, os critérios de composição da nota, de cada nota que elas vão recebendo, essa, pelo jeito, sem consenso, consenso até agora, a de Paula Plista, primeira nota 14,05, a segunda aí dá algum trabalho, Andréa. Agora sim, na média 13,9, que vale para ela a terceira colocação por enquanto. Só falta uma, a eslovena, mais uma eslovena, aqui se eleve. Antes, se a gente volta para o cavalo com alça, só falta um nessa alternância, né? No cavalo com alça, prova que é masculina só para homens. Sírio Tomazon, no último Mundial, foi medalhista de bronze, hein? Você vê ali a arbitragem, né, no sufoco, mas a organização das Copas do Mundo, elas são obrigadas a disponibilizar sistema de vídeo para toda a arbitragem. Então, se o árbitro tiver uma duvidazinha, né?